Eu só sofri por amor, mas não sofro mas adorando tudo, camisa lá no werro É de địdidia na na crank, joguei essa adopte na na direção pi Sabe que é ceduto ou tá gojena, mamá E no outro dia ele quem fala que me roba É de địdia na na crank, joguei essa adopte na 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 direção pi